Música Então queremos agradecer a Deus, queremos agradecer ao poder público municipal da nossa cidade por essa belíssima festa. Hoje, graças a Deus, 28 anos da nossa cidade de governador Edson Lobão e essa missa, esse show, tudo o que aconteceu aqui foi para que a gente pudesse louvar a Deus, agradecer a Deus pela nossa cidade. Muita coisa boa, muitas conquistas. Até aqui nos ajudou o Senhor e hoje, nesse dia, dia 11, foi dia de gratidão. Gratidão a Deus pela festa da nossa cidade. Gratidão a Deus pela Igreja Católica. Todas as comunidades se reunirem, cidades vizinhas chegarem aqui para a gente unidos à fé católica, agradecer a Deus por tantas conquistas, tantas bênçãos que aconteceram na nossa cidade até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor e nós só podemos agradecer a Deus por tantas bênçãos. Agora é com vocês, hein? Vai! Pois! E não te deixará sofrer Foi Deus que te trouxe aqui! Deus te trouxe aqui Para aliviar O Deus o Senhor e o vento Nosso amor E não do Pai e do Filho E do Espírito Santo E não do Pai e do Filho E do Espírito Santo Vamos só no seu batim Esse é o passo grande Chegou pra consagrar Tua vida, meu irmão Venha a Cristo entregar Esse é o passo grande Chegou pra consagrar Tua vida, meu irmão Venha a Cristo entregar E vai pra baixo E vai pra cima E vai pro lado E vai pro outro Com Jesus eu vou sair Eu vou pôr O meu corpo Vai pra baixo E vai pra cima E vai pra frente E vai, 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 vai Onde é o seu povo Eu vou pôr O meu corpo Vem cometer o negócio Vem cometer o negócio E esse vídeo de novo Certa o seu barco E vai, 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 vai Vem cometer o negócio Tchau, tchau.